It's Steve and Maggie! Brasil, Brasil, Brasil! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Preparado ou não, aí vou eu! Ah, ei! Olá, meninos e meninas! Eu estou brincando de pique-esconde com a Maggie! Vocês conseguem vê-la? Ah, sim! Eu acho que ela está embaixo do escorregador. E vamos até lá surpreender ela! Vamos lá! Shhh! Temos que ficar quietinhos, porque a Maggie está se escondendo embaixo do escorregador. Ei, vocês sabem o que é um escorregador? Não? Olhem só! Isso é um escorregador! É! Ei, digam comigo! É um escorregador. Vamos! Es-co-regador. Digam comigo! Es-co-regador! É! E a Maggie está escondida embaixo dele! Ei, vamos lá! Olhem só! Estão prontos? Maggie! Eu estou te vendo! Hã? Ei! Ela não está embaixo do escorregador. O que está acontecendo? Hum, eu acho que eu estava errado. A Maggie não estava embaixo do escorregador. Então, onde ela está? Preciso da sua ajuda. Conseguem vê-la? Hum, eu acho que estou vendo ela. Bem ali, na caixa de areia. Hi-hihihi. Oh, oh, shh! Hahaha! Oh, aquela deve ser a Maggie. Bem ali, na caixa de areia. O quê? Você não sabe o que é uma caixa de areia? Isso é uma caixa de areia! Ei, digam comigo. O que é isso? É uma caixa de areia. Vamos lá! É uma caixa de areia. O que é? É uma caixa de areia. É isso aí! Está bem, hora de surpreender a Maggie. Ok, Maggie, eu estou te vendo! Oh! Ei, eu estava errado de novo. Eu tinha certeza que a Maggie estava na caixa de areia. Pois então, onde ela está? Ah, vocês conseguem ver a Maggie em algum lugar? Ei, é ela ali, bem ali, no trepa-trepa. Vamos lá para ver. É, sim, 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 com certeza é a Maggie lá em cima, no trepa-trepa. O que é um trepa-trepa? Isso é um trepa-trepa! Ei, digam comigo, o que é isso? É um trepa-trepa. Vamos lá! É um trepa-trepa. E de novo, é um trepa-trepa. É isso aí! Está bem, é hora de pegar a Maggie. Aqui vou eu! Adra-te-adra! Ha-ha! Te peguei! Ei, isso não é a Maggie. É só um boné. Oh, eu acho que eu estava errado de novo. A Maggie não está aqui no trepa-trepa. É, isso aqui não é meu. Eu sei lá. A Maggie não estava embaixo do escorregador, não estava na caixa de areia e nem no trepa-trepa. Ah, eu desisto. Eu vou sentar aqui nesse gira-gira. O quê? Você não sabe o que é um gira-gira? Isso é um gira-gira. Vai, digam comigo. Isso é um gira-gira. Isso é um gira-gira. Vamos lá! Isso é um gira-gira. É isso aí! Mas onde é que está a Maggie? Eu acho que ela deve estar usando a sua magia. Isso é trapaça. Ei, vocês veem a Maggie em algum lugar? O quê? Ela está embaixo do gira-gira? Ai, não! Sério? Abracadabra! Maggie, para de usar a sua magia agora! Abracadabra! Onde eu estou? Eu estou no balanço. Vocês sabem o que é um balanço, não é? Bom, isso aqui é um balanço. Ei, digam comigo o que é isso. É um balanço. E de novo, o que é isso? É um balanço. Mais uma vez, o que é isso? É um balanço. É isso aí! Mas como é que eu faço para descer? Maggie! Maggie! Ah, mas que pássaro danadinho!